A Charis Modas começa 2018 com uma mega liquidação para renovação do estoque. Então você tem que correr e aproveitar para deixar seu guarda-roupa com looks lindos da Charis Modas. Tem peças selecionadas a partir de R$19,90. E aqui você vai encontrar moda praia, moda masculina, moda feminina, moda infantil e acessórios. Então não esquece, peças selecionadas nessa mega liquidação da Charis Modas a partir de R$19,90. Tem que correr para cá e aproveitar. Avenida Marcos de Paula, Rafael 635. Para mais informações o telefone é o 3239-3303. Mega liquidação 2018 aqui na Charis Modas. Corre para cá. Mega liquidação 2018 aqui na Charis Modas.